A Universal tem um universo cinematográfico agora, e a... Então, maluco, A Múmia 2017, que é um filme, um reboot, entendeu? Da franquia A Múmia aí, com o Brandon Fraser, teve A Múmia bem antigamente. A Universal, ela tem nas mãos um universo de várias criaturas. Tem Drácula, tem Frankenstein, tem a nova Frankenstein, tem uma porrada de gente, maluco. O pessoal engrafatado, olhou assim... A Marvel faz uma porrada de dinheiro tendo esse negócio de universo compartilhado, né? Então, que tal a gente pegar um pouquinho desse dinheiro aí? Porque pessoas gostam de coisas conectadas e tudo mais. A Múmia apareceu, onde nós temos Tom Cruise, que é basicamente o Nathan Drake, no começo. Depois, ele se torna alguém que não se importa muito com algumas pessoas, mas ao mesmo tempo se importa. O personagem dele é um pouco confuso. Ele, lá, meio que no Iraque, se não me engano, fazendo coisas, roubando coisas com outro personagem lá, que é aquele maluco de New Girl. Depois de acontecer uma explosão, puff, tem uma tumba. Ele entra nessa tumba, meio que destrói alguma coisa, pá, desperta o mal e ele é meio que amaldiçoado por algum motivo. Essa parada poderia ser interessante, tipo, tá aí, ó, segue isso daí e GG. Mas não, a Universal olhou. Mas e o universo compartilhado, pessoal? Nós precisamos do universo compartilhado, como nós vamos vender os outros filmes. Aí vem, basicamente, o Russell Crowe, que seria o Jekyll, entendeu? O Doutor e o Monstro, pois é, ele tá nesse filme e faz parte de uma organização secreta que defende a humanidade. É, basicamente, a S.H.I.E.L.D., é a S.H.I.E.L.D. da Marvel. E eles tentam fazer essas coisas e tudo mais, capturando a múmia, como, né, assista o filme. Eu não acreditei, um ser mega poderoso como a múmia, daquele jeito, não deveria ser capturado assim. Mas, quem liga, né? Eu não sou o diretor. Falando em diretor, eu gostei bastante da ação, velho. A ação, porra, aquela cena lá do avião e como as coisas... Puta, cara, muito foda. Então, muito foda mesmo. Agora, tirando isso de lado, vamos falar um pouquinho sobre o roteiro, que é completamente maluco. Ele não sabe se ele é um filme de terror, filme de comédia, filme de ação, filme de blanco, sei lá. Ele não sabe. O que não tem um problema quando o filme, ele tenta misturar vários tipos de, sabe, de coisas, gênero e tudo mais. Pode ser um filme de ação, tem um comédia, também tem terror. Não tem problema. Quem que se importa com isso? O problema, sabe qual é? É quando você tem, e vai lá na página do IMDB desse filme, e tem lá uma porrada de roteirista, cara. E isso é um problema. Pelo menos eu acho. Porque quando você pega uma porrada de pessoas, e basicamente cada uma delas escreve uma parte do seu filme, aí você olha, vamos fazer um negócio, vamos juntar tudo isso. Aí você tem A Múmia, ou qualquer outro filme que acontece por aí, onde é um recorte. Não é um roteirista em que ele pega vários gêneros e tenta misturar eles juntos, entendeu? Com uma ideia só em mente. Não, você tem várias pessoas com ideias diferentes e jeitos diferentes de expressar aquela ideia. E tenta juntar isso tudo. E você tem um resultado terrível, cara. Na atuação, Tom Cruise, muito legal, cara. Correndo feito um maluco do inferno, entendeu? Foda. Eles nasceram de ação, muito interessante. O jeito que ele interpreta o personagem dele, legal. O personagem dele não é muito bom, não vou mentir. Mas, na atuação, muito interessante. Todos os atores, cara, são bem legais. O negócio é que os personagens são um lixo. Você tem o personagem do Tom Cruise e aquela louro, o Oliver. Pois é. Porque ela tá junto dele mesmo. É um negócio que aconteceu uma vez ali. Você realmente não entende muito porque tem toda essa perseguição. É como se fosse aquele momento em que a mulher, não importa o que o cara faça, ela vai atrás dele, cara. E você continua sem entender por que ela tá ali, cara. E também, muito menos, você entende por que o personagem do Tom Cruise se importa com essa mulher, mano. Não faz sentido. E sim, algumas vezes ele olha e diz, ele não se importa muito mesmo. Mas, ele volta atrás. O problema desse filme não é tentar botar esse negócio do universo, da Universal, dentro dele, do filme da Múmia. Que sim, toma uma parte dele. Ele tenta até juntar e até que funciona, mais ou menos. Mas, só que pelo fato dele ter sido passado pela mão de tanta gente, feito por tantos roteiristas, fica uma coxa de retalhos, cara, que não dá pra engolir. Não dá. Gente, chega. Mas vale a pena assistir? Não. Não é brincadeira. Eu acho muito mais legal você ir assistir o filme da Múmia lá, do Brandon Fraser. Bem interessante. Aventura e tudo mais. Tem Tom só, em vez de 300 mil, que nem nesse filme. Atuações são interessantes, feitos especiais são legais, a ação é legal. Mas o filme é completamente maluco, entendeu? Ele não sabe o que ele quer ser. Então, eu acho que fica, pelo menos pra mim, fica um negócio meio que entretenimento que você vai esquecer na hora que você sair do filme. Desceu as escadas do filme? Aí apareceu a tela preta. Aí você vai olhar e... O que é que eu tava assistindo mesmo, hein? E, pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugar de vestir os contrários e tudo mais. Também bota aqui embaixo o que você achou da Múmia. Se foi bom ou se foi ruim, eu achei uma merda. Mas talvez você goste. Porque pessoas pensam diferente. E é, eu sei. Também se inscreve no canal e tem o site Multiverso Geek na descrição desse vídeo. E é isso aí, velho. E é, eu sei.